A idosa cai no golpe do achadinho em agência bancária em Anápolis, um prejuízo de 8 mil reais. Os estelionatários estão na cadeia, a polícia alerta para que pessoas não acreditem em desconhecidos que prometem recompensas na rua e de forma fácil. Diversas notas que aparentam ser verdadeiras, mas que na verdade é dinheiro falso, usado por criminosos para aplicar golpes em Anápolis. O dinheiro e outros documentos falsos, além de máquinas de cartão e celulares, foram apreendidos no momento da prisão de quatro criminosos, denunciados por enganar uma idosa em uma agência bancária da cidade. Segundo a polícia civil, os investigados, dois homens e duas mulheres abordaram a idosa no momento em que ela saía do banco. Eles aplicaram o golpe do dinheiro perdido e com uma distração conseguiram ficar com a bolsa da vítima, que tinha acabado de sacar 8 mil reais. É um golpe conhecido já, que é o conto do achadinho, no qual os criminosos se passam por uma pessoa desapercebida, que perde algum objeto, geralmente algo de valor, eles conseguem ficar com o objeto da vítima, fazendo com que a vítima entre dentro do estabelecimento com esse pacote de dinheiro ou com algo de valor, que na verdade não é algo de valor, subtrarem o bem da vítima e de repente se percebe que ela também está desapercebida, conseguem evadir dela. Após o compartilhamento de informações entre polícia civil, militar e PRF, os criminosos foram identificados e conduzidos ao terceiro distrito policial. O grupo já possuía diversas passagens pela polícia. Os investigados vão responder por crime de estelionato e associação criminosa e o delegado faz uma alerta importante. Pessoa de idade, que vai para o banco, primeiro não vá sozinha, não vá sozinha porque infelizmente ela é um alvo fácil. E por mais que a polícia, o sistema de segurança bancário tente blindar, hoje o estelionatário, o indivíduo criminoso, ele tem diversas atividades para tentar ludibriar o sistema de segurança do banco. Se não for possível essa pessoa ir acompanhada ao banco, só ofereça ajuda ou receba ajuda de pessoas que estão identificadas e que são profissionais do banco.